Olha só, gente, como que eu limpo a minha airfryer. Com uma colher dessa de silicone, né, pra não arranhar, eu raspo todo o excesso, esse excesso aqui, gente, ó, que fica dentro da fritadeira, tá? Grudado assim, tanto aqui na cestinha como na parte de baixo. Aí raspa tudo, isso aqui você vai jogar no lixo. Já retirei, ó, o excesso, não precisa tirar tudo, tá, gente? Mais aquilo que tá solto, assim, e sempre importante usar a colher de silicone. Agora aqui eu ponho um pouco de detergente, assim a olho mesmo, a gente. E um pouco de vinagre, tá? Vinagre de álcool, qualquer vinagre que estiver aí na sua casa. E venho com a água quente, gente, água fervendo. E aqui eu vou deixar de molho uma hora, uma hora e meia, já solta tudo, gente. Fica bem fácil de lavar. Já deixei o tempo de molho, tá? Não deixei nem uma hora, gente, já vi que ia ser bem molinho. Agora já vou tirar essa água. Olha só, como fica bem fácil de limpar, ó. Só passando o dedo, já tá saindo tudo, tá? Vou tirar a água. E aqui é só vim com uma esponja. Eu tenho essa escovinha, ó, própria aqui pra cozinha. Que eu gosto bastante de lavar a airfryer. Tá, ó. Você passa, limpa bem essas partes, assim, ó. Tá? Mas se for aquela que você não tiver, pode ser a esponja mesmo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uma sabão. Ó. Vem saboando, esfregando. Bem direitinho. Sai com bastante facilidade. Ó. Tá vendo? Uma passadinha, ó. Já sai. Aí não estraga. A minha já tem sinais de uso, né? Que faz bem mais de cinco anos que eu tenho a minha airfryer. Então, algum sinal de uso já tem, né? Mas você que acabou de comprar, né? Se fazendo assim, vai durar bem mais o teflon. Ó. Bem fácil de lavar. Lava a parte de fora. Bem lavadinho. Dando atenção aqui nesses frisos. Que ela tem que aqui ficar grudado. E você deixando assim de molho. Com a água quente e detergente. E mais o vinagre. Fica super fácil, ó. Já tá limpinha a cesta. Tá vendo? Sai tudo, tudo, tudo. E essa parte de baixo. Mais fácil ainda, né gente? Que ela é lisa. Só vem, saboa bem. Bem lavadinho. Bem lavadinho. Deixa eu aproveitar pra dar aquele, né? Que tá limpadinha por fora. Vocês viram, gente? Que prático. Muita gente deixa de usar a fritadeira elétrica, né? Porque não gosta de lavar. Se não deixar de molho, fica ruim mesmo, gente. Fica ruim mesmo. Agora, deixando um pouquinho de molho assim na água quente, fica super fácil. Agora é só tirar bem o sabão e deixar secar. Tá pronta pro próximo uso. Depois de esfregar bem, é só enxaguar bem, gente, ó. Não tem segredo nenhum. Não fica engordurada. Fica bem, sabe, limpinha. Tira toda, toda a gordura. Olha só que beleza. Aí você vai verificando, né? Sobrou alguma coisinha. É só dar uma esfregadinha. Fica super limpa, ó, gente. Super limpa. Deixa eu mostrar a cestinha pra vocês bem de pertinho. Olha só, bem limpinha. Já me contem aqui como que vocês costumam lavar. Se vocês já fazem assim, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, né? Desce aqui embaixo, se inscreve e deixa like. E vão lá ver a minha playlist com receitas de airfryer, gente. Que vocês sabem, eu uso muito, muito a minha fritadeira. Fritadeira limpinha, impecável, ó, gente. Façam assim também na casa de vocês, vocês vão amar. Aí eu deixo secar assim, ó. Ela tá sequinha, só pra já pode usar de novo. Ou você seca com um paninho que não solta e felpa, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.